O livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz assim Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O versículo 16 diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O versículo 17 diz, e esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Eles expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Versículo 18, pregarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Então, essa foi a palavra do Senhor Jesus para os discípulos e para nós hoje. O que Jesus diz para os discípulos, vai, vai por todo mundo e prega o Evangelho, Prega a toda criatura, toda terra precisa saber o Evangelho, toda terra precisa conhecer o Evangelho. E esses sinais, vai seguir os que creram. E aqueles que creram no nome do Senhor Jesus, farão maravilhas. Então, a palavra crer, vem de crença, de acreditar, e o acreditar vem de fé. Quando você crer, você tem fé, você tem esperança. Então, quem crer e for batizado será salvo. Então, você tem que ter fé para ser batizado. Você tem que ter fé, ser batizado para ser salvo. Você não viu a salvação, mas você crer, você tem a fé que você será salvo. Mas quem não crer será condenado. Então, a falta de fé, traz a condenação para aqueles que não têm esperança na salvação. E pegarão as serpentes, beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos, e os curarão por causa da fé. E por Deus, o Senhor Jesus ter mandado, ide. Quando Jesus fala para os discípulos, ide de todo mundo. É porque Ele está dizendo, vai no meu nome. Vai, porque eu estou mandando. Vai, crê no que eu estou mandando. Faça conforme eu estou mandando. Porque vai acontecer maravilhas. Vidas serão transformadas. E aqueles que não crer, por causa da sua falta de fé, irão perecer. Então, essa é a palavra do Senhor Jesus para o seu coração. E que Deus abençoe.